Seu lobato tinha um sítio, ia ia ô, e no sítio tinha uma vaquinha, ia ia ô. Como é que a vaca faz? Miau? Oink? Mu? É mu pra cá, é mu pra lá, mu pra cá, mu pra lá, mu pra todo lado. Seu lobato tinha um sítio, ia ia ô. Seu lobato tinha um sítio, ia ia ô. E no sítio tinha um cavalo, ia ia ô. E como é que o cavalo faz? Au, au? Mu? Mu? É rim pra cá, é rim pra lá, rim pra cá, rim pra lá, rim pra todo lado. Seu lobato tinha um sítio, ia ia ô. Seu lobato tinha um sítio, ia ia ô. E no sítio tinha um porquinho, ia ia ô. Como é que o porquinho faz? Quá? Piu, piu? Como é que o carneiro faz? Cocó? Oink? Mé? É mé pra cá, é mé pra lá, mé pra cá, mé pra lá, mé pra cá, mé pra lá, mé pra todo lado. Seu lobato tinha um sítio, ia ia ô. Seu lobato tinha um sítio, ia ia ô. E no sítio tinha um pato, ia ia ô. E como é que o pato faz? Miau? Miau? Qua, qua, quá? É quaquá pra cá, é quaquá pra lá, quá pra cá, quá pra lá, quá pra cá, quá pra lá, quá pra todo lado. Seu lobato tinha um sítio, ia ia ô. Seu lobato tinha um sítio, ia ia ô. E no sítio tinha um galo, ia ia ô. Como é que o galo faz? Croque? Miau? Cocóricó? É cocóricó, é cocóricó. Cocóricó, 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 cocóricó. Seu lobato tinha um sítio, ia ia ô. Ia ia ô. Mano de bat, e tal. Ia ia lá. роstopia, 1027$ Aprender. america Aprender. 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 Oat Theаниla cilibraria Aprender. Policeí ma. Ximexixou. Aprender. entscheio. O que é isso?